Onde será que elas estão? Palpites? Será que estão guardadas nos cofrinhos esperando ter uma grande quantia para serem trocadas e voltarem a circular no mercado? Pois é, as moedas desapareceram. Uma das causas para esse sumiço são os cortes sucessivos no orçamento do Banco Central. Sem recursos, a instituição foi obrigada a reduzir as encomendas de moedas para menos de um terço dos pedidos feitos no ano passado. O fato é que com isso, os estabelecimentos de todos os portes estão em busca de moedas para o troco, mas têm encontrado dificuldades para conseguir o dinheiro. Para incentivar o pagamento e facilitar o troco, alguns comércios procuram alternativas. Isso dá R$ 300,00 de moeda, a gente dá para ele R$ 20,00 em sorvete. Ele que escolhe. Segundo o dono, a adesão ainda é pequena. Aos poucos, os clientes ficam sabendo do incentivo e vão aderindo. São três, quatro pessoas só que fazem isso. Por conta dessa dificuldade, os donos desse restaurante também fizeram uma promoção para incentivar os clientes a pagarem com moedas. A promoção, o cliente traz as moedas, pelo menos R$ 100,00 em moedas. Pode ser tanto de R$ 5,00, R$ 25,00, o que for. E aí a gente dá 20% de desconto para o cliente. Com a escassez de moedas, principalmente na hora de devolver o troco, uma prática ilegal surgiu. Os estabelecimentos acabam querendo empurrar para os clientes, como troco, balinhas ou chicletes, o que é proibido e deve ser denunciado no PROCON. É direito do consumidor que o troco dele seja o valor real pago pela mercadoria e devido a ele. Outra prática comum é colocar os preços para atrair os clientes em valores que terminam em R$ 0,99 ou R$ 0,90, o que muitas vezes acaba fazendo que o troco tenha que ser arredondado. Se isso acontecer, o consumidor deve ser o beneficiado e não o estabelecimento. O consumidor não precisa ficar constrangido, ele pode exigir seu troco na sua exata medida. Se não tiver mais, que então arredonde o valor para menos, dê desconto na mercadoria.